Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí galera gamers do bem da House of Players no meu canal de Youtube Galera beleza aqui quem fala no aberto trazendo mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu quero trazer aqui como vocês já viram pelo título um rumor Que possivelmente pode se confirmar aí daqui pro final do ano até mesmo pra E3 de 2015 galera Exatamente E esse rumor como vocês já viram é sobre o Siphon Filter Pra quem não lembra pra quem não conhece esse jogo clássico do Playstation 1 e Playstation 2 Saiu aí alguns jogos pro Playstation 2, alguns bons e outros ruins Mas eu como fanzaço da franquia Joguei todos aí o Siphon Filter 1, 2 e 3 Joguei também o Caracarão que era Dark Miho Lembrei Do Playstation 2 Eu gostei muito dos jogos Mas infelizmente a franquia meio que ficou esquecida Ela vendeu bastante na época No Playstation 2 Inclusive o Playstation 2 pra quem não sabe foi o mais pirateado do mundo O console E ainda assim a franquia vendeu o esperado pela produtora E saiu um rumor agora recentemente Que a Sony Bender Que é uma produtora da própria Sony Ela tá produzindo um jogo para o Playstation 4 Então na verdade ela sabe já que ela tá trabalhando num jogo para o Playstation 4 Só não sabe qual o jogo é E vazaram algumas coisinhas aí Uma delas é que a Sony Bender antes Ela tava trabalhando num projeto Para a Sony Não especificamente pra nenhum console Mas pelo título do jogo Que seria o Uncharted Vita 2 Obviamente seria para o Playstation Vita Então esse projeto ele foi cancelado Depois que o Uncharted Golden Abyss Saiu aí pro PS Vita E que o jogo meio que não fez tanto sucesso Não fez o sucesso esperado Então a Sony Bender cancelou Esse projeto que seria o Uncharted Golden Abyss 2 Basicamente Pra que isso ia sair agora em 2015 Eles cancelaram esse projeto E foi cancelado no final de 2012 Só que assim que eles cancelaram esse projeto Eles devem ter conversado lá com a Sony Mano, a gente tem que fazer um novo jogo Porque a gente tá empolgado A gente cancelou o projeto agora A gente tem que fazer um jogo novo E a Sony meio que disse Ah, faz pro Playstation 4 aí Pega um jogo bom e faz pro Playstation 4 E saindo rumores Que esse novo projeto que eles estão fazendo Esse novo jogo que eles estão fazendo Para o Playstation 4 Seria o Syphon Filter Mas por que que saiu esse rumor Que seria o Syphon Filter Por que? É... Como o projeto foi cancelado aí O projeto do... Eu tô falando projeto pra caramba aqui nesse vídeo Mas como o... O games que eles estavam fazendo aí No... No... Para o Vita, né Que seria o Uncharted Golden Abyss 2 Eles cancelaram em 2012 Assim... Logo assim... Logo em seguida que eles cancelaram No início de 2003 Ali mais ou menos em fevereiro Março Eles já começaram O novo jogo Que seria o jogo para o Playstation 4 Possível Syphon Filter E aí já começou a especulação Qual o jogo que seria Qual seria o nome desse jogo Seria uma nova franquia Seria um jogo clássico Que eles estão trazendo Para essa nova geração E veio esse rumor muito forte Agora do Syphon Filter Porque pessoas lá de dentro Começaram a divulgar Informações sobre o jogo Mas sem falar o nome dele E algumas coisas ligam Para que seja um Syphon Filter Muita gente tá dizendo aí Que... Isso é tudo rumor Que eu tô falando Mas o pessoal fala aí Que o jogo Ele teria um estilo meio Spy, né Que teria uma personagem principal E um personagem principal Pra quem não lembra O Syphon Filter 1 E 2 e 3 Tinham como personagens Um homem e uma mulher Eu não lembro agora Qual o nome deles Faz bastante tempo que eu joguei Mas eles se baseavam Neles dois, né Que seriam meio que Um grupo de espiões ali Que iriam atrás de pessoas E no começo até Do Syphon Filter 1 E do 2, se eu não me engano Eles começam num prédio Com um sniper Matando o pessoal lá do outro lado Eu não lembro Como é a história do jogo Mas Esses rumores Apontam isso, né Que seriam dois De dois personagens principais Um homem e uma mulher E que Teria esse meio que Uma coisa de espiã, né Que você usaria Como se fosse o Splinter Cell Só que mais atrás Hard, né Como é no Syphon Filter E A jogabilidade também Seria em terceira pessoa Não seria em primeira pessoa Então Coisas que ligam Para o Syphon Filter Que já tinha vindo Um rumor antes Que seria o Syphon Filter Agora tá saindo esses rumores Aí de jogabilidade De personagem Daí do enredo do jogo, né Então Nada confirmado ainda Também não é nada confirmado Que é um novo Syphon Filter Pode ser uma nova franquia Totalmente diferente É Um título novo Sei lá Controle do PS4 55 Ou pode ser o nome do jogo E ter esses Dois personagens Ser um jogo de espião Mais tryhard, né Consolosções pro Intercell Arcade Diríamos assim Então O que resta mesmo A gente tem a guardar E torcer, cara Eu tô torcendo bastante Para que seja o novo Syphon Filter Porque eu joguei aí Os três primeiros Inclusive Eu vou comprar eles Pro Playstation 3, né Porque tem lá Na aba clássicos Da PSN Então é como você comprar eles E tem o 1, 2 e o 3 Lá Então eu vou comprar Talvez eu compre o primeiro O segundo E o terceiro eu compre depois Para trazer vídeos aqui Para a série clássicos Do canal É... Já aproveitando aí Que tem esse rumor Do Syphon Filter Quem sabe Eu compro ele aí Logo em breve Para trazer para vocês Beleza E galera é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, né Trouxe esse rumor Para vocês Comentem Eu quero que vocês comentem O que vocês acham Que pode ser Se vier uma nova franquia Se pode ser o mesmo Syphon Filter É... Comentem aí O que vocês acham Se for o mesmo Syphon Filter O que vocês acham Que pode ser o jogo Se pode ser bom Se pode ser ruim Se vocês gostam da franquia Se vocês já jogaram Falem aí nos comentários Que vai ser bem importante Discutir isso Porque eu adoro a franquia E gostaria muito mesmo Que voltasse Para o Playstation 4 Não só ele Como outros jogos também A gente tem o PsyOps também De Mindgate Conspiracy Que eu acho Foda o jogo Não sei porque O jogo não teve continuação Até mesmo no Playstation 2 Não sei porque não teve Um PsyOps 2 Ou no Playstation 3 Ou no Playstation 4 Gostaria muito Que essas franquias clássicas Voltassem E quem sabe Agora no Playstation 4 A gente vai ter A volta de muitas Franquias clássicas Isso Eu quero muito que volte Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado O vídeo já está um pouco Grande Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Não esquece de avaliar Esse vídeo aqui Embraço ficando no gostei Adicionando vídeos As favoritas Também de se inscrever Se você ainda não é inscrito Beleza Galera é isso Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um abraço Fui Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Obrigado.